Olá, tudo bem? Bom dia, mais uma vez, porque a mesma roupa, eu hoje tirei o dia para gravar vídeos, por isso a roupa não importa, não é mesmo? Então, eu hoje vou ensinar, vou mostrar como é que eu fiz aquele penteado, que vocês viram aí num vlog, que eu tinha aqui duas trancinhas com um coque. Aliás, eu acabei de gravar um vídeo de cabelo, como é que eu arranjo, o que é que eu uso no cabelo. Se vocês não viram, podem ver que eu agora não uso shampoo. Bye bye shampoo! Tem aqui uma nova técnica. Bom, vamos fazer mais ou menos aqui dividido a meio. Eu aviso já que eu não sou muito boa com o cabelo e se eu consigo fazer, vocês também conseguem. Portanto, vamos fazer aquelas duas trancinhas aqui. Vocês dividem mais ou menos como é que querem. Vamos fazer assim mais ou menos. Eu vou prender este cabelo aqui para trás para não esturbar muito. Portanto, vamos fazer primeiro um lado e depois do outro. Para começar, eu pego aqui um pouco de cabelo, que é esta primeira mecha da frente. E vou fazer aqui então, dividir aqui em três. E aqui fazem a trança normal. Trançam duas vezes. Agora, esta ponta que fica, vamos juntar aqui cabelo. E continuamos com a nossa trança. Ó. Chegamos aqui. Juntamos mais um bocadinho. E continuamos. Vamos fazendo sempre isto. Juntando cabelo. Podem juntar as duas, mas eu acho que é mais fácil assim. Ó. E fazem até onde quiserem. Bom, eu vou fazer só até aqui. Agora vou prender. Com o elástico. Está feita uma. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Conseguiram perceber? Não conseguiram? Agora a mesma coisa. Mais ou menos o mesmo cabelo. Quanto mais pequenina for a trança, mais difícil é. Então dividimos em três. Trançamos normal. E agora começamos a juntar. A mesma coisa. Colocamos o elástico na mesma. Ó Bom, não ficou direitinho, mas… A sim mesmo. Agora, se vocês quiserem juntar isto num rabo só. E fazer um coque. Foi o que eu fiz da outra vez. Eu tirei aqui os dois elásticos, fiz um só. Agora eu não usei nem spray, nem usei nada, mas ao fazer aqui a trancinha, a gente, se usar um bocadinho de spray, vai puxando estes cabelinhos que ficam aqui. Juntei as duas trancinhas e agora pudemos fazer o coque, só que é muito pouquinho cabelo. Eu dou outra vez, fiz mais cabelo, mas não importa. Para vocês verem que é possível. Bom, está feito, é assim que eu faço. Estão a ver, não é difícil. Agora, é mais fácil vocês começarem assim pela lateral, antes de fazerem aqui. Agora também ficava bem fazer mais duas. Outra aqui, outra aqui, não é? Ficava giro. É sempre mais difícil fazer as trancinhas aqui. Assim na lateral, para começar, é sempre mais fácil, eu acho. Mas, nada como ir treinando. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui, super simples. E vimos então no próximo vídeo. Tchau!